É pegar e aplicar direto ao ponto Essas sete otimizações aqui vão te surpreender Se você faz venda pelo WhatsApp, presta atenção Fala galera, João Costeiro aqui, começando mais um vídeo E ó, sei que vocês curtem muito essa parada de chegar no vídeo Te passar as melhores paradas rapidão Você sair e aplicar Então esse vai ser um vídeo dessa pegada Só que falando agora de WhatsApp E ó, te falo de verdade Se você não aplicar essas sete otimizações aqui agora Depois desse vídeo, algum dia você vai aplicar E aí quando você aplicar lá na frente Você vai lembrar do que eu tô te falando aqui Você vai falar, meu Deus, quanto tempo eu perdi, tá? Se você caiu aqui de paraquedas Só te dando um breve contexto A gente utiliza a estratégia de WhatsApp Em todos os nossos funis de venda aqui Até de produtos que o foco da venda não é só no WhatsApp Tem outras estratégias no conjunto ali E inclusive nós temos diversos alunos Que focam muito as suas vendas no WhatsApp Diversos são milhares, às vezes até dezenas de milhares E essas dicas que eu vou te passar aqui agora Eu já apliquei elas tanto nas minhas operações Como também já dei de dica para diversos alunos nossos E todo mundo que aplicou Viu a bizarra diferença Então só usa, demorou? Vamos lá Seguinte Ó, essa primeira otimização que você vai ter que fazer aqui Ela parece extremamente simples Só que eu fico literalmente assustado Com a quantidade de pessoas que não fazem isso aqui Então eu não posso deixar de colocar Ela é a seguinte A sua copy, tá? A tua copy do teu WhatsApp Que você manda para os clientes que chegam até você Para os novos clientes Até que aí o que você está conversando Ela tem que estar escrita E digo mais Não é somente escrita Ela tem que estar escrita E ela tem que estar salva Como mensagem rápida Tanto suas mensagens escritas Como os áudios Que eventualmente você envia Existem diversas ferramentas Que você envia o áudio Que estava gravado já Na hora Como se ele tivesse sido gravado Naquele momento Então você tem que utilizar essas paradas Porque assim Até se a tua copy do áudio Está escrita E toda vez que você vai lá e grava Você tem que entender Que não é todas as vezes Que você vai gravar aquele áudio Que você grava com a mesma qualidade Que você fala tudo Que deveria ter falado Que você fala com a qualidade Que deveria ter falado Você tem que usar os poderes Da internet a teu favor A mensagem rápida Está ali Você sempre vai mandar bonitinha Daquele jeito É só clicar e puff Um segundo você manda O áudio Mesma coisa E além disso Você sempre garante Que vai estar enviando Suas melhores mensagens Não é algo que você escreveu Correndo ali na hora Gravou um áudio Com barulho no fundo Mandou uma mensagem Que deveria ter falado cinco coisas E falou três E quando a gente fala de venda Principalmente ali Venda no Whatsapp Todo mundo sabe Que a gente tem que ser O mais breve E mais impactante possível Porque senão A pessoa para de responder Te abandona Enfim Então meu amigo Minha amiga Se a sua copy Não está escrita Se o que você sempre vai enviar Não está claro Em cada parte da tua conversa Em cada parte Daquele teu funil de mensagem Fica impossível Você sempre tratar Todos os clientes E mandar para todos os clientes Aquela sua melhor mensagem As suas melhores mensagens As que mais vendem As que mais fazem a diferença Isso aqui ó O erro um É erro de principiante Você nunca 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 Vou repetir Você nunca Vai vender tão bem Como você venderia Se você não tiver As suas mensagens Teu funil Muito bem scriptado Na tua frente Não existe essa parada De fazer de cabeça Porque você é foda E você nunca esquece de nada Pelo amor de Deus Segunda diquinha também E essa aqui ó Já já você vai entender Nas próximas dicas também Todo o poder dela Só que essa sua copy Que você vai enviar ali Ao longo da tua conversa Para a pessoa Para os teus leads Ela tem que estar Separada em blocos Então você vai ter A mensagem 1 Você vai ter a mensagem 2 Você vai ter a mensagem 3 Ou seja Tá tudo separadinho Por mensagem Que é enviada Em cada etapa Que é enviada Em cada situação Não existe essa De você ter uma parada Que é assim ó Copy o whatsapp E aí toda Tá tudo ali Misturado Sem sequência Sem tá separado Por bloco Tudo na sequência De o primeiro argumento Vai na mensagem 1 Segundo na 2 Terceiro na 3 Se a tua copy Se o teu funil de whatsapp Não tá separado em bloco Você não consegue Analisar E aí você sempre fica Com otimizações Que são feitas Basicamente No escuro E no feeling E na perspectiva Que você tem Momentaneamente E quando a gente fala De marketing Quando a gente fala De vendas Claro que o feeling Todos esses detalhes São importantes Só que nada É mais importante Do que os números Segura aí Que esse ponto 2 Vai conectar Com o ponto 5 Que eu vou te falar Mas vamos lá Que tem o 3 e o 4 Antes E até antes De eu te falar Quais são Esses pontos 3 e 4 Eu já vou te falar Uma parada Você é preguiçoso Você é preguiçosa E você não vai fazer O que eu vou falar Pra você no ponto 3 e 4 Eu tenho certeza Que você não vai fazer Por quê? Preguiça Ou então Porque você acha Que você não vai ver nada Quando fizer O que eu vou falar Aqui agora Ah João Nossa Tá falando isso Pra provocar Meu Deus Que infantil É mesmo É pra provocar Só que quando a gente Fala de vendas Sabe uma parada Que você tem que tomar Muito cuidado Mas assim É muito cuidado mesmo Ainda mais se você É muito bom Muito boa no que você faz Quanto melhor você for Mais perigoso é Você tem que tomar cuidado Com o seguinte ponto Quanto mais vivência Quanto mais experiência E conhecimento A gente tem em algo Mais a gente se permite Falar algo Pra nossa cabeça E pra si próprios Que é o seguinte Isso aí eu já sei Eu não preciso Dar uma olhada nisso Eu não preciso Gastar meu tempo Minha energia Em minha disposição Com isso daí Eu já sei Eu não vou Pô não Tá achando que eu sou mirim Eu não sou mirim Não Eu sei do que tá lá Não vou ter nenhum insight Fazendo o que você tá me falando Eu já cometi muitos erros Por pensar em algumas situações Dessa forma também Então Eu não vou te criticar Mas eu tô te dando Como um conselho Liga um alerta No nível 1000 Todas as vezes A partir de agora Que você pensar Isso eu já sei Ou então O meu nível atual Faz com que eu possa Pular essa etapa Você deixa muito ouro Na mesa Por pensar dessa forma Tá Otimização número 3 O que você vai fazer Você vai revisitar As últimas 50 vendas Que você fez Vai revisitar As conversas Que você teve No teu WhatsApp Das últimas 50 vendas Que você fez Ah João Não fiz 50 vendas ainda Tô começando Beleza Fez 10 Fez 5 Não importa Revisa a maior quantidade De conversas Que acabaram se convertendo Em uma venda No final E você vai Desde a primeira conversa Desde a primeira mensagem Que você enviou Pra todas as conversas Até a última E você vai Anotar os pontos em comum Como assim pontos em comum João? Você vai ver Argumentos que você mandou Você vai ver Imagens que você mandou Você vai ver Vídeos que você mandou Você vai ver Quebras de objeção Que você mandou Você vai perceber Características Dessas pessoas Como assim características João? Por exemplo Gênero Idade Poder aquisitivo Vai perceber Várias coisas O que mais você vai perceber? Você vai perceber A quantidade de mensagens E áudios Quantidade de mensagens E áudios Você vai perceber O tamanho Das mensagens E áudios E além de tudo Vai conseguir fazer Todas essas análises Levando em consideração Isso aqui A divisão da sua copy Em blocos Então você vai acabar percebendo Que em diversas Das vendas que aconteceram E que você fez Você mandou Por exemplo As imagens Na mensagem 3 Que antes dessas mensagens Você mandou Às vezes um textinho Ou depois um textinho Ou um textão Ou um áudio pequeno Ou um áudio longo E aí O que foi dito Nessas mensagens E nesses áudios Quanto mais pontos em comum Você conseguir anotar Abre um documento Igual a esse Que eu estou te mostrando Aqui agora Abre um docs Abre um word E sai escrevendo tudo Vai tirando print E vai salvando Vai criando Um documento magno Dessas últimas 50 vendas Que você fez Tá bom João O que mais? Aí depois você vai fazer Das suas últimas 50 conversas Que foram uma quase venda Aquele cliente não comprou Ele parou de te responder Ele disse que não estava Com dinheiro Ele falou que ia comprar Algum dia ali na frente Na verdade nunca mais comprou Ele não comprou Aí sabe o que você vai fazer? Você vai depois comparar Tá? Aqui ó Você vai anotar Às vezes as coisas Quais foram os padrões Tanto das que converteram em venda Como das que não converteram em venda Sempre que eu dou essa dica aqui Tem muita gente Que pega muito insight Só que faz apenas o ponto número 3 Mas deixa eu te falar um negócio Meu amigo Minha amiga O ponto 3 aqui Eu imagino que você consiga ter Uma percepção mais poderosa E mais impactante Do retorno que você teria Realmente né Entender padrões que deram certo Mas uma dica do fundo do meu coração Assim ó Não é dica de brother mesmo Dica de brother véi É muito mais importante Você entender os padrões Das situações Que não deram certo Do que os padrões que deram Porque se você tira Todos os padrões Que não deram certo Só sobram os padrões Que dão certo Por simples naturalidade da vida Agora Se você descobre né E elenca Somente os que deram certo Aí acaba tendo um grande problema Qual problema é esse? Exato O problema é que Ainda restam Aqueles que não deram Aqueles que não vão dar Ou seja Por mais que você saiba Aquilo que dá certo Eventualmente Você vai cometer algum erro Por não ter claro O que que não funciona O que que não performa E o que que dá errado Quando você fazer essas análises Você vai descobrir Ô tô te falando Você vai Se você não assustou Tá Se você não assustar Com o que você vai ver Depois de fazer O ponto 3 e o ponto 4 Eu mudo de nome Você vai assustar Quando você olhar Você vai falar Meu Deus Como eu nunca fiz isso antes Amém? Amém Beleza Então tá Levando isso daqui em consideração Você já vai pensar em Formas de otimizar O que? Formas de otimizar O sua A sua copy Os seus blocos Garantindo com o que? Os seus acertos A partir de agora Sejam sempre enviados Em todas as próximas conversas Que você vai ter E também garantindo Com que você não cometa Os mesmos erros Aí agora Eu te pergunto Como que alguém No universo Consegue Sempre garantir com que os acertos Sejam repetidos E os erros Não sejam repetidos Como que alguém Sempre consegue fazer isso Se não tem as mensagens Escritas e separadas Por blocos É impossível E eu sei Eu sei que eu sei A maioria dos seus Que tá aqui me vendo agora Não tem a copy dos seus Escrita Em algum lugar Então ó Vontade de bater na câmera aí Jesus Faz essa parada aqui Meu amigo Minha amiga Confia Beleza João Pode prosseguir Então vamos prosseguir Essa aqui Hum Essa dica aqui ó De ouro A partir de hoje Todos os dias Você vai fazer uma análise De como foi O comportamento Das pessoas Que você conversou Levando em consideração Como foi a porcentagem Do avanço delas No seu funil Nas suas mensagens Como assim João? Tem de nada Vou te explicar Vem cá Ó Vamos supor Que você tem Vamos supor Que você tem seis mensagens aí Amém? Beleza Tem seis mensagens Na sua mensagem 1 Chegaram 20 pessoas Não na verdade Tem a mensagem 0 né O que é a mensagem 0? É quando a pessoa Chegou no teu whatsapp Ela falou assim Oi Nesse momento Você ainda não mandou Nenhuma mensagem pra ela Vamos supor Que aqui chegaram 40 pessoas Da mensagem 0 Que é quando a pessoa chega E você não mandou nada ainda Pra mensagem 1 É onde acontece aí Uma das maiores percas Tá? Então aqui ó Vamos falar assim ó Gente números fictícios aqui Tá? Só pra vocês irem entendendo Aí ó Pronto Preenchi tudo aqui ó Quando você vai entendendo A quantidade de pessoas Que foram chegando Até as suas mensagens finais O que que você vai passar a entender? Você vai passar a entender A partir de qual mensagem Você está tendo uma grande perca Então ó Você perdeu 25% das pessoas Entre a mensagem 0 e a 1 Você perdeu 25% também Entre a mensagem 1 e a 2 Depois você perdeu 12,5% Entre a mensagem 2 e a 3 Mais 12,5 Mais 5 Mais 8 Mais 7,5 O que que isso te mostra? Isso te mostra A parada mais sensacional possível Que é o que? Você passa a saber Aonde Né? Em qual ponto Do teu funil Você mais está perdendo pessoas Porque O que que normalmente A galera costuma Fazer Que é extremamente errado Na hora que pensa Em otimizar o funil A pessoa vai lá e otimiza Todas as mensagens De uma só vez Só que Esse é um erro muito grande Porque Naquelas mensagens anteriores Que você estava mandando Pode ser que Várias delas eram Sensacionais Entretanto O funil não estava vendendo Porque Em algum ponto dele Não estava legal Era uma ou outra mensagem Que estava arrebentando com tudo Mas por não ter feito a análise Você achou que estava tudo uma merda Quando você faz isso daqui Você alinha E otimiza Exatamente O ponto Correto E aí Desse jeito Dia após dia Fazendo os testes Nas mensagens Corretas E da forma Correta É impossível É impossível Você daqui a Um mês Dois meses Ou até um tempo Bem menor do que esse Você não estar vendendo Muito mais É impossível Você sabe o que mais Deu certo no histórico O que mais deu errado No histórico Sua parada está Bem separada Por blocos Você faz a análise Você sabe qual bloco Está errado E você otimiza ele E vai cada vez Otimizando mais Sempre continuando Com aquilo que você já tem Que está muito bom E otimizando cada vez mais Aquilo que não está Tão legal ainda É um trabalho Que a evolução É progressiva E quem evolui Progressivamente Só vai estar indo Para o caminho Que tem mais resultado Não tem como piorar Entendeu? Na verdade Inclusive eu já até Dei um spoiler Esse é o tópico 6 É você ir otimizando Os blocos com maior perca A dica 5 É fazer a análise Você tem que fazer a análise A dica 6 É otimizar os blocos Com maior perca E para finalizar Com chave de ouro Você ia aplicar Essa parada aí E depois você vir Me agradecer Vocês que vai realmente Aplicar Depois vocês podem Me mandar um vinho De presente aí Que eu gosto de um vinho E isso aqui vai fazer Você ganhar muito mais dinheiro Então é justo Justo Você não acha justo? Eu acho justo A dica 7 É a seguinte Fale menos no início Quanto mais curtas Forem as suas mensagens Principalmente até aqui Melhor para você Por quê? Porque aqui é onde acontece A maior perca de pessoas Imagina o seguinte Se alguém que você não conhece Te manda agora Do nada Uma mensagem Grandona no teu WhatsApp Você vai olhar E vai ficar com Mó preguiça de ler Mó preguiça Mas e se antes Dessa pessoa Te mandar Essa mensagem longa Ela mandar Assim uma curtinha Falando assim Ô fulano Tenho algo muito importante Para conversar com você É bem sério E já estou deixando isso claro Porque acho que você Não vai querer demorar A ver o que eu tenho Para te falar Ela te manda isso Estou sendo bem curioso Aqui Bem extremista Mas pensa nessa situação Uma pessoa te manda Isso daí agora E aí depois Essa mensagem curtinha Ela vai lá E te manda uma longona Você vai ler a longa Não tem como Você vai ler bebê Esquece Se ela te mandar um áudio Você vai escutar o áudio Ou seja Primeiro mensagem curta Primeiro desperta o interesse Depois traz o posicionamento Se traz posicionamento De uma vez Antes de despertar o interesse O que acontece? A pessoa pode ficar com preguiça Só que aí não para por aí Por quê? Eu já vou te antecipar Ó Aqui é bom hein Eu dou a solução E eu antecipo o erro Vamos lá Já vou te antecipar O erro Que muitas pessoas cometem Ao fazer esta análise De perca E otimizando Levando em consideração Essa análise Muitas pessoas Querendo otimizar Alguma mensagem Que está tendo uma perca Mais ou menos alta Mais ou menos significativa Acaba fazendo o quê? Acaba diminuindo A quantidade de falas E argumentos Acaba diminuindo A copy E muitas das vezes Deixando de falar O que era necessário Como que você sabe Aqueles pontos específicos Que são necessários? Ué Se você fez a sua análise Você sabe O que no teu histórico Você normalmente fala Que sempre Que aquelas paradas Estão juntas Você costuma fazer venda Então a grande questão aqui É Você Por mais que tem que Sim Otimizar ao máximo Os teus blocos Pra que A maior quantidade De pessoas Chegue Até o final Do seu funil Como assim? Por que no final João? Ué Porque no final É onde ela compra Sempre né Onde você manda o link Onde você manda o pix Mas de nada adianta A pessoa chegar Aqui no final Sendo que Ela ainda não Não Recebeu todas aquelas Informações que ela precisava Ou seja Existem alguns blocos Existem alguns Pilares E alguns detalhes Que vão ter No teu funil Que fazem sim Com que Algumas pessoas Abandonem ele Com que algumas pessoas Não sigam te respondendo E tá tudo bem Por quê? Porque você sabe que Por mais que Ao falar Aquelas coisas Naquele ponto Algumas pessoas Te abandonem Essas coisas Acabam sendo As que no final Das contas Determinam E fazem toda a diferença Pra quem permaneceu E no final Eles acabem optando Por realmente Comprar o produto Ou seja Por mais que tenha Uma queda Naquele ponto Bem crucial Você sabe que Essa queda É uma queda necessária Afinal É ali que Você realmente Chuta pro gol É ali que a pessoa Estrala É ali que ela decide Comprar Aí eu te falo Bebê Meu amigo Minha amiga Se você aplicar Tudo isso aqui No teu funil Com consistência Durante duas semaninhas Chegando lead Todo dia ali E você não aumentar Pra caramba Suas vendas Eu mudo de novo Sem brincadeira Então ó Um vídeo como esse Dá a tua opinião Aqui Deixa eu ver quem é você Que ficou até o final E eu também quero ver Quem é você Que vai aplicar Essa parada Se você vai aplicar Me conta aqui Não seja um pastel Assistindo o vídeo não Se você é pastel Assistindo o vídeo Você também é pastel Na hora de aplicar o vídeo E se você não aplicar Aí eu já também Não posso te ajudar Então se você não é um pastel Se você vai aplicar Essa parada aqui Se você vai ter o resultado Que isso aqui vai te trazer Comenta aqui ó Vou aplicar João Tamo junto Quero saber quem é você Quero ver o teu nome E você que não vai aplicar Aí eu sinto muito Se você caiu de paraquedas Nesse canal Vai se acostumar Aqui é pedrada Dicas do campo de batalha Pro campo de batalha E nessa nós vai Trocando informações E todo mundo crescendo junto Né não? Sempre um prazer Trocar ideia com vocês Beijão no seu coração E a gente se vê No próximo vídeo Se você não tá inscrito no canal Se inscreve aí hein Bora